O nosso colunista de música, Nelson Mota, lança agora o olhar sobre a glória e a tragédia da vida de Michael Jackson. O nosso colunista de música, Nelson Mota, lança agora o olhar sobre a glória e a tragédia da era das grandes estrelas do pop e ao mesmo tempo a sua maior e mais trágica decadência. Talentosíssimo cantor e bailarino, Michael se tornou também um grande compositor e produtor e entra para a história como um artista completo e maravilhoso e um ser humano frágil, solitário e infeliz. Apaixonado pela cantora Diana Ross, Michael teve nela a sua maior inspiração, não só musical, mas até mesmo das incontáveis plásticas que fez e que tiveram nela o seu modelo inatingível. Com sua voz delicada e sua grande sensibilidade, Michael dissolveu as fronteiras entre homem e mulher, entre negro e branco, entre adulto e criança. Como um popstar precoce, Michael não teve infância e nem adolescência, oprimido por um pai autoritário e muitas vezes brutal, que exigia o máximo dos filhos e especialmente do pequeno Michael. Em sua glória e tragédia, se misturam inocência e perversão, popularidade e prestígio, fragilidade emocional e maturidade artística. Para a minha geração e as que vieram depois, Michael Jackson é a trilha sonora da nossa história. Com a ajuda do produtor Quincy Jones, estabeleceu novos patamares de qualidade e quantidade no mundo musical, com a obra-prima Thriller. E mais dois grandes discos, Bad e Dangerous. No Brasil, Michael era tão querido que, a partir do seu sucesso, muitos pais começaram a homenageá-lo, batizando seus filhos como Maicon, que se tornou um dos nomes mais populares das novas gerações. Entre nós, as suas músicas foram cantadas e dançadas nas favelas e nos condomínios, nas boates e nos bailões, nas casas e nas ruas. Unindo as pessoas e levando alegria aos que hoje choram a sua partida. Tudo o que o Jornal da Globo produziu nesses dois dias sobre a morte de Michael Jackson foi colocado numa sessão especial na nossa página na internet. Lá você encontra as reportagens, os comentários, os perfis e os clipes sobre o astro. Nós ficamos por aqui, outras notícias e a continuação da cobertura sobre a morte de Michael Jackson você encontra na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora ao programa do Jô. E nós nos despedimos até segunda-feira, lembrando a herança de Michael Jackson na música pop e nos corações dos fãs. E nós nos despedimos até segunda-feira. 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 E nós nos despedimos até segunda-feira.